E aí, gente? Bom dia, tudo bem? Espero que sim por aí. E hoje é dia de organizar a dieta. Então, vou mostrar pra vocês aí a nova forma, a nova estratégia que eu estou pensando em organizar a alimentação por aqui. E agora já é cedinho, já é 5h50 da manhã, já estamos saindo pra rolar aquele treino, depois vou passar no sacolão pra comprar algumas coisinhas, pra organizar a minha alimentação. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inspiram, deixe aqui o super like pra mim, o seu comentário aqui embaixo e sua inscrição se você não for inscrito pra não perder os próximos vídeos desse canal. E hoje, bora então pro vídeo de organização da minha dieta. Transcrição e Legendas por Quintal E aí 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 Deixa eu contar pra vocês que eu tô assim, gente, gelada, gelada, não é nem de frio não, é gelada de nervoso mesmo. E aí E aí E aí E aí eu fiquei naquela função, porque quando eu entrava na informação de contato, recuperação de contato, tal, 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 eu consegui recuperar. E aí quando eu fui ver a questão de... Não, tô nervoso, acho que até agora. E aí 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 Ele criou uma conta de e-mail Porque eu usava uma da Hotmail Nossa gente Olha isso daí Acho que eu ganhei uns 5 fios branco Na cabeça De preocupada E aí eles tem um suporte Ou o pessoal da Google A gente pode conversar com eles por e-mail Ou então Por telefone E até conversei e tal Mas falo pra vocês que eu tô tranquila Eu não tô Sabe? Até atualizei a forma de pagamento No meu AdSense aqui do YouTube Pra poder Realmente assim Eu ficar mais tranquila Porque Eu perder minha conta aqui do YouTube Eu tô perdendo meu trabalho Mas assim Espero que realmente seja Seja isso, sabe? Que seja algo Realmente Que eles realmente vincularam Minha conta Eu tô recebendo tudo certinho Mas assim Fiquei muito preocupada Por fim Eu nem consegui Passar lá no sacolão Eu tive sorte Que Claus Foi trabalhar mais tarde E pedi ele pra me buscar lá na academia Ele passou Me pegou E eu fiquei nessa função Até agora Então eu vou preparar um cafezinho da manhã E aí a tarde Quando ele chegar Ele falou que vai lá no sacolão comigo Hoje ele sai mais cedo do serviço E aí eu compro o sanzinho que tá faltando E já organizo a alimentação Que eu quero organizar com vocês Mas assim, gente Que sufoco Só compartilhando aí Abro um parêntese aí Nesse vídeo Que eu tinha que comentar com vocês Sobre isso Música 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 O que é isso? O ovinho ainda tá ficando pronto, mas eu tô com fome, gente. Então eu já vou ir comendo aqui minha toast, cafezinho preto e depois eu pego o ovo. O que é isso? 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 Então é o que está faltando aqui pra mim hoje, depois dessas duas semanas que Klaus estava de férias, que a gente viajou. Então hoje eu quero organizar minha alimentação, porque como vocês podem ver, eu estou comendo carboidrato e proteína só, sem nenhum legumes, sem nenhuma salada, sem nada. Mas isso é pela falta da organização, que às vezes acontece, e aí eu tenho que voltar o eixo e também quero mudar um pouquinho da minha estratégia e da organização alimentar, que é fazer marmitas. Então eu quero fazer marmitas, principalmente pra essa hora do almoço, principalmente pra essa hora do almoço e já deixar pronta pra semana. Eu não quero fazer marmitas pra poder congelar, sabe? Eu quero fazer pra deixar aí na geladeira mesmo. Então eu quero fazer, então eu quero fazer semanalmente pra de segunda a sexta, final de semana normalmente a gente come fora, então é bem tranquilo. Hoje é quarta-feira, então eu quero testar essa estratégia de deixar as marmitas prontas pra amanhã quinta e pra sexta-feira. E eu vendo que tá funcionando mesmo, eu vou tirar um tempinho no domingo ou na segunda-feira pra poder fazer essa organização e claro, vou dividindo tudo com vocês. Porque o segredo, gente, tá aí. Eu não tenho uma alface, mas também porque acabou. Eu não tenho um tomate, porque também acabou. Então, acaba que a gente organizar já a semana inteira facilita pra gente e também a gente se mantém aí dentro das quantidades que a gente precisa comer, dos alimentos mais saudáveis, das opções mais saudáveis que a gente precisa. Um dia ou outro, a gente realmente não ter, né, igual no caso de hoje, não vai fazer mal, porque o básico funciona, né, isso aqui não tem nada de mais. Mas, é, eu tô há dias assim, entendeu? Então, isso tá me incomodando, eu tenho as quantidades certinhas de legumes que eu tenho que comer, de salada, então, de frutas também, porque eu tô comendo só banana esses dias. É, eu gosto de ter um pouquinho de variedade, não muita, mas um pouco pra poder aí, é, me ajudar com a dieta mesmo, sabe, assim, sentir mais gosto pela dieta. Então, é isso, eu vou compartilhando com vocês, vou almoçar, e daqui a pouquinho eu vou lá no sacolão pra poder fazer as compras e organizar aí essa alimentação. Sacolinha na mão e bora fazer as comprinhas lá no sacolão. Sacolinha na mão e bora fazer as compras. Cheguei lá no sacolão e vamos ao que eu comprei. O que eu tô pensando em fazer, principalmente na próxima semana, é escolher duas opções, duas não, três opções de fruta diferentes, sendo que uma delas sempre é banana, sabe? É, nesse sacolão que a gente vai, tem muita opção de fruta, mas eu sinto falta de variação de legumes, igual hoje mesmo, eu queria ter comprado abóbora e chuchu, o chuchu não tava bom e a abóbora não tinha. Então, eu acabei pegando só a cenoura mesmo e na hora que a gente tava saindo, eu vi que tinha brócolis e aí eu pensei, nossa, eu poderia ter pegado o brócolis, né, pra dar uma variada, mas qualquer coisa amanhã de manhã eu pego, faço no vaporzinho e deixo na geladeira e só coloco aí junto na hora de comer. Mas aí, ó, peguei banana, sempre, sempre gosto de pegar um pouquinho mais verde, porque dura mais tempo. Tinha mandioca lá, então eu também peguei, vou deixá-la aqui pra poder ser mais uma opção de fonte de carboidrato em algum dia. batatas também, que não pode faltar aqui, e aí de legumes, eu acabei pegando a cenoura mesmo, pra esses próximos dias, tomate, alho, que não pode faltar, melancia, Klaus come bastante melancia, então, está aqui. ovos, outra coisa também, né, que não pode faltar na vida fitness, ovos. Toda vez que eu falo isso, alguém comentar, ah, eu tenho alergia a ovos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas pra quem não é alérgico, gente, isso aqui é a terceira maravilha do mundo. Alface, que nessa casa a gente tinha acabado, tinha um tempinho, eu queria daquela americana, mas tava muito feia lá, então eu peguei dessa mesmo. maçãs, e aproveitei que os morangos estavam bem bonitos, e aí peguei essas duas bandejinhas, e eu vou também até higienizar. Fiz uma graça de pegar kiwi, porque pelo preço do kiwi, é só quando a gente tá afim de fazer uma graça mesmo. Cebolas, o saquinho arrebentou, mas o limão tava numa promoção muito boa lá, 49 centavos o quilo, então eu peguei um tanto, gente. E também na promoção tinha três abacaxis, não vou conseguir pegar o outro, mas três abacaxis por 10 reais, então eu peguei. Isso tudo, como eu sei pra vocês, deu 112 em alguma coisa. E realmente, gente, quando eu faço uma inteira muito grande, assim, acaba ficando mais caro. É normal, esses preços normalmente variam entre 60, e hoje sai entre 60 a 100 reais, e hoje sai um pouquinho além. Sendo que eu nem peguei os legumes que eu queria, porque eu não achei lá, né? Mas, assim, de frutas, estamos abastecidos aqui nesse chapéu. Achei a notinha, ó, pra vocês verem. Aí o valor, 112 e 75. É, gente, não é barato não. E aí, gente, não é barato não. Vamos lá, gente. É, o que eu vou fazer agora? Vou higienizar aqui os morangos, alface, a maçã. E aí, vou picar aqui o abacaxi. Um eu vou congelar, e o outro eu vou deixar pra gente comer, né? De comer, com fruta mesmo. E o congelado pra fazer suco. É, peguei aqui também um pacote de filézinho de frango, vou colocar ele na pressão pra fazer ele desfiado. E aí vocês sempre me perguntam quando eu uso água sanitária pra poder fazer a desinfecção das frutas, legumes e verduras. E, gente, ó, eu sempre olho. Esse aqui atrás vai estar escrito, igual aqui, ó. Ó, bem escrito, ó. E aí minha quantidade certinha, só colocar. E aí depois só enxaguar bem, não fica com cheiro, gosto, nem nada de água sanitária, tá? É super tranquilo e eu acho super mais prático do que ter que comprar algum outro produto, sabe? Já facilita aí minha rotina e também no financeiro. E aí Próximo dia Próximo dia Próximo dia Vou picar só um abacaxi Porque tá bem verde Então Não compensa picar dois Tristeza do dia Fui aqui colocar meu franguinho pra desfiar Quem me conhece aqui há mais tempo do canal Sabe que eu gosto de Desfiar Com essa parte aqui do fuê E acabou de quebrar, gente Ou seja, vai ter que ser na força braçal mesmo Ai, gente, o que isso aqui é bem mais prático E com menos força também, né? Deu certo, galera Desfiamos Fiz aquela pausa estratégica Pra poder lanchar Mas agora eu vou voltar aqui pra cozinha E vou organizar as marmitinhas Pra mim, pra claus Pra quinta E sexta E aí já fica de janta pra hoje Eu já tenho arroz pronto Já tenho feijão pronto E as almôndegas, gente Eu vou fazer almôndegas com molho Cenourinha, arroz, feijão E as almôndegas Eu já compro ela naquela bandejinha Já pronta Então isso também já facilita E eu acabei colocando Ó, peraí Aqui na airfryer Elas já estão prontas Então Vou colocar uma cenourinha Pra cozinhar Pra colocar junto com as marmitas E aí Assim Bem prático Quando eu montava a marmita Que eu acho que facilita muito a vida É quanto Menos você tenta variar No cardápio Fica mais fácil Então eu quero Tipo assim Pra semana Separar dois tipos de proteína E intercalar Sabe? Tipo assim O frango boa E frango boa E frango Sei lá Dois tipos de legumes Tipo abóbora e chuchu Aí cada dia também intercala Não ficar inventando muita moda Porque quanto mais a gente quer variar Mais trabalho dá Mais caro fica Então eu fiquei de dica pra vocês Na hora que eu começar a montar as marmitinhas aqui Eu mostro pra vocês Aí como que eu vou organizar Então deixa eu mostrar pra vocês Preparo aí Não vai dar Mas a ideia de fazer essas marmitas pro almoço É exatamente me tirar da obrigação De todo dia eu ter que fazer janta Porque no outro dia tem que ter marmita pra Claus levar Então por exemplo Se eu tenho as marmitas do almoço E um dia à noite Eu pego e faço só um lanche Ou faço só um ovo Alguma coisa simples Isso vai facilitar demais A minha rotina no dia a dia Então é o que vai acontecer até hoje Eu vou fazer um omelete com frango E queijo recheado Vai ficar maravilhoso É um trenzinho simples Rápido E mais prático de fazer Eu não tenho que ficar pensando muito Por conta de ter que ter comida Pra colocar na marmita dele do outro dia Mas agora eu vou começar a montar Pra vocês verem aí Como que eu pensei Ó Vou começar pelas minhas marmitas E as minhas eu vou pesar Pra colocar a quantidade certinha Vamos lá gente Tô aqui com o filho Nas quantidades certinho Pra não errar E aí de arroz Eu tenho que comer 100 gramas E feijãozinho carioca 85 gramas E eu vou fazer uma coisa Que eu vi Na menina dando dica Eu sou o tipo de pessoa Que gosta de colocar o feijão Do lado Não é nem embaixo Nem em cima É do lado Mas eu vi ela comentando Sobre quando faz marmita Colocar o feijão Eita a bagunça Colocar o feijão por cima Porque diz que a marmita Fica mais gostosa Então assim Eu tô indo Contra todas as minhas regras E vou fazer isso Porque eu não gosto De misturar assim Eu gosto de ver a comida Separadinha Mas se ficar mais gostosa Vai ser isso que temos De carne tem que dar 135 gramas Eu acho que vai dar Três bolinhas mesmo Três É Deu até um pouquinho menos Mas Aí eu ajusto no dia Um molhinho E a cenoura cozida Vou tentar colocar De um jeito bonitinho Pra quando abrir a marmita Ficar com vontade de comer Ó gente A marmitinha ficou assim Tá montadinha Temos arroz Feijão Opção de legumes Opção de proteína Maravilhoso né Então eu vou fazer Uma outra igualzinha Dessa pra mim E a do caos Eu vou colocar Quantidade de olho Porque ele não tem Uma quantidade específica né Mas eu vou colocar Mais arroz E mais feijão pra ele Mas sério Tá bem bonita E bem saborosa E o melhor de tudo Não vou precisar congelar Vou deixar elas prontinhas Não vou deixar elas prontinhas E o melhor de tudo Não vou deixar elas prontinhas E o melhor de tudo Não vou deixar elas prontinhas Tudo organizado por aqui E vamos lá do checklist Do que realmente me ajuda A ter aí Uma organização na minha alimentação Na minha dieta Que é basicamente Gente Ter legumes Frutas Higienizados Então assim É o primeiro Primeiro ponto Aquilo que precisa cortar Como no caso de hoje O abacaxi Já cortar Já deixar picadinho Em um pote Dentro da geladeira Isso facilita muito O nosso consumo A melancia É a única fruta Que eu não pico Por conta do claus Porque ele prefere Gente A melancia Ela inteira Assim Ele fala Que quando pica Ele acha que perde o sabor Então eu deixo do jeitinho Que ele gosta de consumir E é isso aí E agora Estou introduzindo Novamente Fazer marmitas Para ver se eu consigo Ter uma alimentação Mais organizada E também Para me poupar Tempo na hora De preparar os alimentos Me conta aqui embaixo Alguma dica Que você usa De organização De dieta Que você acha Que facilita muito Nos preparos De marmita Por exemplo Ou alguma atitude Que você não tem No seu dia a dia Que facilita Vamos compartilhar aqui embaixo Porque assim A gente vai trocando Ideias Não é mesmo Cozinha já está Assim organizada Gente Eu fui fazendo E fui limpando Para justamente Eu ficar livre E aí agora Na hora da janta Já tenho arroz pronto Tenho feijão pronto Tenho salada higienizada Então eu vou fazer Só um omelete Para a gente Bem prático mesmo Rapidinho Eu faço Questão de 10 minutos E isso facilita Muito a nossa vida Vocês não tem noção E além de fazer Que a gente fique aí Dentro da nossa Dieta e metas E objetivos Que a gente tem Pensando aí Do lado da alimentação saudável Que a gente tem Que a gente tem E aí E aí